A delicadeza das orquídeas atrai pessoas de todas as idades, que se surpreendem com sua complexidade estética, riqueza de cores e formatos únicos. O Núcleo Orquidófilo de Matão, em conjunto com a 33ª Feira do Livro Espírita, realiza durante esta semana uma amostra especial. A orquídea, ao longo desses anos, começou a ser difundida no Brasil, aproximadamente há uns 100 anos. E nesses últimos 20 anos ela se popularizou, de forma tal que as pessoas de várias classes da sociedade tivessem acesso e pudessem comprar uma flor de orquídea. O que, há anos atrás, uns 40, 50 anos atrás, já era mais difícil. Então, com essa popularização, houve um aumento. E é uma flor, acima de tudo, nobre, né? É uma flor, assim, que ela tem uma coisa bem diferenciada. Mariana é apaixonada por orquídeas. Segundo a bióloga, esse amor passou de gerações. Em seu orquidário, ela coleciona mais de 2 mil plantas. Eu comecei gostando, porque a minha mãe já colecionava há muitos anos. Então, desde criança, eu tive esse contato com as plantas. E aí, ela foi, de coleção, foi começando a virar comércio. E eu peguei gosto pelas orquídeas, fui fazer biologia para me especializar nas plantas. E foi assim que começou o amor por elas. A bióloga conta que as orquídeas são plantas rústicas. Por isso, não exigem grandes segredos nos cuidados. Apenas algumas recomendações. A orquídea não gosta de muita água. No máximo, aí, duas a três vezes por semana. A grande maioria das orquídeas não gosta de sol. Então, o sol pleno em cima dela também não é bom. Ela gosta de bastante claridade, mas sem o sol direto. E a adubação de dois em dois meses, três em três meses, é o suficiente para elas florescerem bonitas. A mostra, realizada na Casa da Cultura, oferece mais de mil vasos com uma grande variedade de orquídeas, que podem ser adquiridas pelos visitantes. Nós temos o substrato que se utiliza para plantar a orquídea. Nós temos material para adubação, vasos, cestinhos, enfim. A gente tem todo um preparo aqui voltado para essa condição que é o cultivo das orquídeas. E agregado à 33ª feira do Livro Espírita de Matão, que acontece aqui na Casa da Cultura de Matão. A Casa da Cultura fica na Avenida 7 de Setembro, 1051, no centro. Para quem quiser conferir todo o encanto das orquídeas de perto, a mostra segue até a próxima quinta-feira, dia 20. E é aberta a todo o público, das 9 às 22 horas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho